Você foi embora Não suportando a sua despedida eu bebi demais Me embriaguei pra ver se esquecia tanta ingratidão Me tranquei no quarto pra ver se fugia desse amargo pranto Mas o seu retrato no criado mudo sorria pra mim Numa tentativa de esquecer você me embriaguei de novo Abracei suas roupas, senti seu perfume, chorei feito louco Fiquei com o peito ferido A sua ingratidão partiu meu coração em mais de mil pedaços Por que você agiu assim? Se prometeu me amar dizendo que o amor nunca teria fim Me tranquei no quarto pra ver se fugia desse amargo pranto Mas o seu retrato no criado mudo sorria pra mim Numa tentativa de esquecer você me embriaguei de novo Abracei suas roupas, senti seu perfume, chorei feito louco Fiquei com o peito ferido Fiquei com o peito ferido Fiquei com o peito ferido Música Amém.